Música Polícia Militar apreende dois menores que furtavam o interior de residências em Bono Espaço. A nossa reportagem conversou com o policial que esteve à frente da ocorrência. Nós fomos solicitados na rua Paraíba, número 455, onde ocorreu um arrombamento. Através das informações obtidas da vítima, dos objetos e dos modos operantes no local, nós realizamos um cego, uma varredura e próximo ao material cotinho, nós localizamos o primeiro autor. E fazendo uma varredura no local lá, encontramos os objetos e já o segundo autor já próximo à residência. Retornamos até a residência, sendo as vítimas para reconhecimento dos objetos aqui, que ficaram a cargo da delegacia para as demais providências. A vítima também deu o seu depoimento para a TV Interativa. Foram roubadas filmadora, pendrive, fone de ouvido, controle remoto, brinquedos meninos, lâmpada de cor, né? Muitas coisas aqui, cabos, roupa, essas bolsas aqui todas foram roubadas, carregador de celular, um secador de cabelo, muita coisa, joia, né? Sim, algumas bijuterias também. Calçados. Como é que o senhor soube do roubo? Bom, lá na firma onde eu trabalho eu fui avisado, né? A vizinhança viu um movimento lá do pessoal suspeito e chamou outros vizinhos. Aí eles constataram que a janela foi arrombada, aí chamaram minha esposa que estava trabalhando. E ela em seguida me chamou. Então, nesse caso, os vizinhos foram de grande ajuda, né? Foram sim, foram de muita ajuda. Se não fosse por eles, a pessoa tinha roubado muito mais, porque ficou muita coisa que podia ter sido roubada. Que mesmo com esse que dá ocorrência, elas têm que reforçar a segurança, ligar o 190, qualquer pessoa que porventura venha estar com uma situação de suspeito estranho, rondando as casas, ligar para o 190 e solicitar a Polícia Militar para fazer uma varredura e fazer uma abordagem a essas pessoas. Parabéns à Polícia Militar pela captura dos dois autores e pela recuperação do material furtado. TV Interativa, a TV informativa da sua cidade.